Aqui dentro de casa, que é o corredor perturbando, perguntando se a gente, eita porquim, faz pergunta beijo, eu vou dormir agora aqui nessa sombracinha, pra ver se eu descanto, tá difícil, o cara dormiu, dorme aqui rapaz, eu vou deitar de ficar aqui, vou me esconder aqui pra ver se os povos falam de fazer pergunta idiota rapaz. Eita rapaz, eu estou cansado, só subindo e descendo atrás da casa de juros, bebe e o caba não encontra véi, nós andemos por todo local, perguntando a casa de juros, bebe ninguém, mas a culpa é sua Betivinha, a culpa é sua, não, a culpa é dos vizinhos, eu queria vir pra outra estrada, você não quis ir, a culpa é sua, não, a culpa é sua, aqui nós passamos naquela casa e ninguém avisou, está perguntando a mais de dez pessoas rapaz, não sei, só me traz para o lugar, agora Betivinha é sério, já estou cansado, eu atrás dessas mudas véi, para comprar, eu quero muda de laranja, de limão, de goiaba, e tu me trazendo para o lugar, mas juros beba tem um monte de muda, eu já estou para dar uma briga com você Betivinha, não, comigo não, para nós brigar já, não, mas tem uma pessoa ali, vamos perguntar se ele sabe onde é, como nós já perguntamos a dez pessoas, ele sabe onde é, vai perguntar, que eu não pergunte mais não, opa meu amigo, meu amigo, opa, pode me informar onde é a chaca de juros beba, ei caba, ei, pode sentar não, ei rapaz, mas quem é esse caba aí, quem é esse caba? quem é esse caba? rapaz? o voo está para dentro não, não pode entrar não como é que esse caba vai? ei meu amigo, nós queremos conversar nós conversamos agora, calma ai o que você quer? diga ai o que você quer? diga ai o que você quer? diga o que é que você quer? diga nós quer informação rapaz, vai dizendo agora, não vinha fazendo pergunta besta não, que eu saio que essa, dando esse cacete no meio do pé ouvir de vocês, vai me dizendo o que é? não, calma, calma, deixa eu te ignorar onde você quer saber quando essa estrada vai? rapaz, não sei se essa estrada vai para nenhum canto não, meu amigo, se ela só vai fazer uma falta andando na roda, meu cumpa e quem é você para estar com perto quando essa estrada vai para algum canto? vem ignorar, bicho, nós quer saber onde é a chaca de juros beba, meu amigo o que é que você quer com a chaca de juros beba, vai lá perguntar a chaca onde é ela, meu amigo o que é que você quer com essa chaca? disseram que ele tem uns pés de muda de laranja para vender a noz de limão, vai ignorar é pois vai perguntar a ele eu não tenho pé de nada para vender não, rapaz tá vendo ai, bicho? vocês vieram quem quiseram, quem chamou vocês para vir? eita, vai ignorar, conversa com ele ai, conversa agora o cara deitado você vem perturbar, rapaz se você não acorda, como é que eu já entendo informação? já fica dormindo ai, parece que não trabalha você parece que é muita preguiçosa e o que é que você tem nada a ver com minha vida? você é muita preguiçosa você é muita preguiçosa preguiçosa é você que não sabe o que fazer, rapaz você é muita preguiçosa você é muita preguiçosa você é muita preguiçosa você é muita preguiçosa rapaz, não pode nem descansar aqui vem dois, dois um caramba que não tem o que fazer, rapaz não tem o que fazer, me perturbar fazer pergunta para onde é essa estrada vai não sei o que, eu vou dormir aqui em cima eu vou subir aqui que é para ver que eles parem de me perturbar eu vou subir aqui que eu vou dormir aqui eu vou subir aqui eu vou passar um canto aqui para eu dormir aqui em cima agora rapaz, que é que eu vou ver bom eu vou ver bom aqui eu não vou perturbar mais nenhum eu vou subir aqui eu vou subir aqui eu vou subir aqui eu vou subir aqui eu vou me assar aqui eu vou subir aqui eu quero ver se alguém vai passar nessa estrada procurando né procurando que este estrada eim pra onde é que a outra eu vou subir aqui e eu vou subir aqui então eu vou subir aqui eu vou subir aqui e aí eu vou subir aqui ok e aí e aí você que você vai morar eu vou subir aqui eu não estava dizendo que eu era um corajoso, só falava a verdade, correu no meu tempo com medo de um velho daquele! não estou sabendo dessa conversa, não! Onde foi que eu corri? mas eu estou com medo de um velho! Eu estou valente Peitinho! tu não me conhece não é? Oxi, o que mais valente é esse! eu conheço tua fama, eu conheço tua fama! eu quero saber daquele velho! Nós vamos entrar e para dentro! eu acho que ele foi embora! Está vendo aí, eu disse que eu sou valente, o véio foi correr. Aonde ele correu? Correu, aquele, cadê? O véio sumiu. Eu não disse a você como está ele para correr. Você acaba mais valente da região, menino. Você acaba mais mal que não vale do que a cor. Mais homem. Eu estou sabendo dessa conversa não. Eu conheço tu, é de hoje. Bora entrar aqui para nós ver. Para você ver o regaço que eu vou fazer assim, a partir daquele véio de novo. Passa um buraco aí com o cá para passar aqui. Eu já estou entrando. Mas rapaz, espera por eu. Não, eu... Vem por ele. Vem por ele. Vem por ele. Vem por ele. Vem por ele corajoso. Você que sou valente. Cadê o véio? Eu não conheço, eu não conheço. Vem por ele corajoso, pega o homem. Eu vou pegar, mas cadê ele sumiu? Eu não disse a você como está ele para correr? Vou saber o véio. Eu vou saber o véio aqui. Rapaz, o véio perdeu até o boné. Eu não disse a você que eu sou valente. Faz uma carreira. É o que? Eita. Putou com ele, vai. É o que rapaz? Eu não disse que ia botar ele para correr, véio. Eu não disse. Tu botou ele para correr aonde? Eu não disse. Eu botei ele para correr. Pega o onde? Não, vai primeiro! Vai lá do que? Vai na frente! Não, mas eu botei ele para correr. Eita o outro! 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 Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tenta que eu vou fazer!